Vem, tá ligado? Solta, piques indescri Solta, piques indescri Solta, solta, vem Vai ser socada, na ruiva, botada Vai ser socada, na ruiva, botada Só socada, botada Vai ser socada, botada Só socada, botada Só socada, botada Deixa o palio rolar Só com as bravas não manter o sucesso Não tem jeito Já basta o seu sóbio, socorro Basta de fazer sucesso na internet, né? Vai engarar Tudo respeito, solta o tamborzinho só do Dishana Solta, solta Vem, tá ligado? Solta, piques indescri Solta, piques indescri Solta, piques indescri Vem, tá ligado? Vai ser socada, na ruiva, botada Vai ser socada, na ruiva, botada Só socada, botada Vai ser socada, botada Vai ser socada, botada Vai ser socada, botada Só socada, botada Só socada, botada Só socada, botada Deixa o palio rolar Só com as bravas não manter o sucesso Bane não banhe eu E a caixa sensata chegou a sua cor Máquina de fazer sucesso na internet, né?